Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E hoje eu só vou dar algumas notícias, algumas explicações aí do que tá acontecendo com o canal É lógico, esse vídeo é chato, todo mundo sabe que canalzinho pequeno fica postando essas coisas é chato Canal grande também postando essas coisas é chato Mas é rapidinho, eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu acho que não vou tomar nem 5 minutos de vocês, tá? Só vou explicar algumas coisas aí e falar sobre os vídeos É seguinte pessoal, eu comecei a trabalhar segunda-feira Dia, deixa eu ver, dia 28, é, dia 28, comecei a trabalhar dia 28 Numa empresa aí de baterias, né? Essa empresa, ela é forte, é muito concorrente aqui em São Paulo, lá em Minas Gerais No caso a gente é o estoque de microempresas aí, revendedoras de baterias Então assim, não tem que explicar o trabalho pra vocês Simplesmente eu trabalho das 8 até as 19 horas, no caso é 7 horas da noite, tá? Então, tá difícil arrumar tempo pra fazer vídeo E o pessoal sabe que eu tenho bastante conteúdo pra trazer pra vocês E quando eu tenho bastante conteúdo eu não sei pensar em qual trazer primeiro E eu acabo trazendo bosta nenhuma Por isso mesmo que vocês não viram vídeos meus nessa semana do dia 28 até o dia 3, tá? Mas, todo final de semana eu vou tentar fazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos pra lançar logo na semana Ou seja, quando eu fizer, já lanço um no dia seguinte e o outro no meio da semana, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir trazer 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou sei lá quantos vídeos, tá bom? Mas eu vou tentar E a partir desse vídeo que vocês estão vendo agora Eu já tô fazendo emboscada 6 pra vocês, tá pessoal? Então, eu já tenho bastante kill aqui Provavelmente vai sair amanhã cedo, tá? Lá pras 4 horas da manhã que vai ser o horário que eu vou sair pra trabalhar amanhã, tá? Amanhã eu vou fazer um negócio lá E eu vou ter que sair super cedo mesmo E voltar no mesmo horário, cara Pra você ver como tá corrida a situação aqui Eu não vou desistir do canal Podem ficar tranquilos Só que a questão do vídeo Não vai ter dia certo pra postar Às vezes pode ser que eu demore duas semanas pra postar vídeo, tá? Mas eu espero que vocês entendam aí Certo, pessoal? Então, esse vídeo só foi pra explicar mesmo que Eu comecei a trabalhar Eu tô trabalhando o dia inteiro Não tô tendo tempo pra jogar direito Só de final de semana mesmo Que esse trabalho, ele não é um trabalho do tipo Ah, você vai ter que fazer isso em casa pra fazer pra mim Não, eu trabalho lá e pronto, tá? Aqui na minha casa eu vou ficar tranquilo Sexta, noite, sábado, domingo Tranquilão Certo? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham entendido aí a situação Que tá acontecendo aí comigo com o canal Então, esperem buscar vocês aí Que amanhã já vai tá aí E mais um outro vídeo Se der Eu vou fazer pra vocês Pra lançar logo no meio da semana Certo? Então é isso aí, galera Obrigado pela atenção Falou E até mais